Olá, eu quero saber de você quantas vezes você realizou coisas as quais achou que nunca era capaz de realizar. Aquelas coisas que você conquista, realiza e diz não acredito, mas eu não acredito. Não acredito que eu fui capaz? É isso que você quer dizer? Isso acontece geralmente porque a gente mantém o foco na dificuldade, coloca lente de aumento na dificuldade e não centraliza o foco naquilo que você é capaz de fazer. É sobre isso que eu vou falar com você e trazer para a realidade da sua habilitação, do seu processo de habilitação, que você está com dificuldade de sair dele e até depois de habilitado, não consegue dirigir porque outras pessoas ficam tacando pedra emocional em você. Vamos aí? Olá, eu sou Márcia Pontes e você está no meu canal Superação do Medo de Dirigir. Acolhimento emocional, dicas, treinos, exercícios emocionais, mentais e práticos para quem tem medo de dirigir e outras dificuldades. E seja bem-vindo. Vem comigo! Vem comigo! Música 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 Meus amigos, eu tenho certeza que cada um de vocês em algum momento da sua vida conseguiu conquistar alguma coisa e disse eu não acredito. Ou então eu não mereço, eu não mereço tanto. Para com esse pensamento pequenininho. Onde que estava o teu foco? Na dificuldade? O teu foco deveria estar onde? Em você, acreditar em você, depositar todas as fichas em você. Mas geralmente as pessoas preferem caminhar pela vida se achando que não são capazes de realizar alguma coisa. E aí quando vem alguém que foi muito pobre, mas muito pobre, de repente hoje está numa situação um pouquinho mais confortável, as pessoas já dizem Ah, esse aí teve ajudinha de alguém. Isso aí foi sorte. Ah, esse aí sozinho não ia conseguir isso aí não. As pessoas não acreditam nelas e não acreditam nos outros. Uma pessoa que não acredita em você, não acredita nela mesma. Porque quando alguém acredita em si próprio ao ponto de mudar a sua própria realidade, ela compreende que aquele, não importa a dificuldade que ele tenha, se ele batalhar muito, se ele lutar muito, ele vai conquistar e ele vai chegar lá. Agora a gente tem que ver se você é uma daquelas pessoas que se entrega. Porque tem pessoas ainda jovens com 40, 50 anos, 60 anos. Sim, eu não estou falando juventude do ponto de vista da idade cronológica, não. Eu estou falando da juventude do pensamento, da juventude da sua alma, da sua juventude, da sua idade interior, a idade de ser feliz, a idade de acreditar. Tem muita gente que chega nos 40, 50, 60. Ah, não vou fazer uma faculdade porque não dá mais tempo, olha só o tempo que eu vou ter para exercer. Não vou jogar dinheiro fora. Cada um faz as suas escolhas. Mas tem muita gente por aí, que tem muita capacidade, que tem muita lenha para queimar ainda, que já está desistindo pelo caminho e não vai conquistar. Porque ela está se parando. Ela mesma está se barrando no meio do caminho. Aquilo que você pensa de você mesmo, faz muita diferença. E eu quero saber o que você pensa de você mesmo. Bom, isso você vai resolver com você, vai responder para você. O que eu penso de mim mesma? Que eu sou uma pessoa extremamente capaz, que eu sou uma pessoa que pode correr atrás dos meus objetivos, que sou uma pessoa que não vai viver de excesso de futuro, que sou uma pessoa que vai me dedicar até o último momento, que sou uma pessoa que filtrou o que os outros dizem, O que os outros falam de ruim sobre mim, isso é reflexo do pensamento deles, é problema deles, não é meu. A realidade deles não precisa ser minha realidade, a minha realidade eu construo todo dia, a cada dia. Quando eu escrevi o meu primeiro blog, o blog Aprendendo a Dirigir, eu ainda estava Aprendendo a Dirigir mesmo, e por isso batizei o blog com esse nome. E a ideia era de trazer para o blog as minhas dificuldades e o modo como eu estava superando as dificuldades, porque eu sabia que tinha pessoas passando a mesma dificuldade que eu, e que eu poderia ser um exemplo de superação para essas pessoas. Só que pessoas muito próximas a mim e até da própria família, sempre questionaram, Márcia, você está perdendo tempo. Teve um que disse assim, uma pessoa que disse assim, não sabe nem dirigir para ela, está fazendo blog para ensinar o que para os outros. Aprende primeiro, depois tu ensina. Aquilo foi uma coisa muito difícil de se ouvir. E aí, essa mesma pessoa disse, quem é que vai ler esse blog? Quero ver quem é o louco que vai ler esse blog. E quando eu comecei meu canal no YouTube, Ah, é, está perdendo tempo, quem é que vai vir aqui assistir alguma coisa, quem é que vai curtir qualquer coisa dessa aí? Foram muitas e muitas pedras atiradas na minha direção para me desmotivar. Em alguns momentos isso me balançava. Ah, vai que fulano está certo, estou perdendo tempo mesmo. E algo dentro de mim dizia, tu está indo pela tua cabeça ou pela cabeça do fulano? Tu está indo pela tua cabeça ou está indo pela cabeça de outra pessoa? Quem está certo nessa história? Você está certa de continuar acreditando em você. O outro, olha, não devia estar desestimulando as pessoas assim, está perdendo tempo, não vai dar nada, podia estar fazendo outras coisas. E aí sempre foi assim, escrevendo blog, aprendendo a dirigir, mostrando as minhas dificuldades para as pessoas e o modo como eu estava superando as dificuldades. Mas o grande problema é que assim como existem pessoas tóxicas que tentam te desestimular de alguma coisa, também existem as pessoas que querem tudo de mão beijada. Você tem um sonho? Eu tenho. Qual é? Dirigir. O que você está disposto a fazer pelo teu sonho? Ou você quer que a fada do dente, a fada madrinha, ou qualquer outro fantasioso da vida aí, outro ser fantástico, realize para você? Tem muitas pessoas que dizem assim, dirigir é pegar o carro, entrar dentro dele e ir para o trânsito aprender, e elas fazem isso. Mas colhem as consequências da afobação e da falta de planejamento, da falta de treino. Muita gente que está me ouvindo aí fez isso. Ou porque acreditava que era pegando uma caixa de lata com pedal de acelerador e se enfiando no trânsito que ela conseguiria. ou porque alguém tóxico ou com um comentário tóxico, um pensamento tóxico, alguém que estava com raiva de você, não tem quando uma pessoa que está com raiva de você, não gosta de você, ela te fala coisas negativas para te botar para baixo, assim ela se sente mais feliz, porque ela não consegue chegar até onde você está. não tem aquelas pessoas que você dá a mão para trazê-las para cima, elas te puxam para baixo. A ideia é te puxar para baixo e ocupar o seu lugar, mas elas não conseguem, então fica os dois lá embaixo, com a diferença. Você que foi puxado vai subir de novo, e essa pessoa vai sempre viver no poço que ela mesma cava. só que as pessoas não entendem isso. Tem aquelas pessoas que querem, ah, eu tenho tanto medo de dirigir, está há 20 anos falando isso, e eu estou há 20 anos falando, faz o treino, ela faz o treino, não, e continua onde? Lá, no buraco, aquela mesma cava, na zona de conforto. Muitas vezes, tem o lugar ideal para treinar, o carro para treinar, tem todas as condições de treino, mas não, essa pessoa insiste, é teimosa, ela insiste, que um dia ela vai entrar dentro do carro, e ela vai dirigir com a mesma prática, habilidade, movimentos treinados, que eu, ou que qualquer outro motorista. Então, acha que vai ser assim. Aí sai no trânsito, colocando os outros em risco, passando susto, criando problema, para ela, para a sociedade. Porque aquela pessoa que diz assim, o carro é meu, eu dirijo onde eu quero, e ninguém tem nada com isso. Tem, vou te provar que tem. Porque quando, pela sua imperícia, pela sua teimosia, você for lá fora, e se envolver no acidente, você vai envolver, todo um aparato público, você vai envolver, socorristas do corpo de bombeiros, viaturas, combustível, você vai envolver, técnico de enfermagem, você vai envolver, a equipe do hospital, você vai receber medicação, você vai passar, quem sabe, até por uma cirurgia, você vai mobilizar, todo um aparato do estado, então para de falar bobagem, porque nem o seu carro é seu, se você não pagar, os documentos do carro, você não roda com ele, vai estar, atrasado o licenciamento, e vai para o pátio, você tem o seu carro, mas a rua que você mora, é pública, ele roda numa rua, que é pública, roda numa rua, que está dentro de um bairro, dentro de uma cidade, de um estado, e de um país, em que as vias são públicas, então não fala bobagem, a única forma, de você evoluir, de você crescer, é você treinando, mas você precisa acreditar em você, quantas pessoas estão dentro do processo, de formação de condutores, sem acreditar nelas mesmas, quantas pessoas, estão dentro do processo, de formação de condutores, desestimuladas, muitas vezes, até, por aquele, que está, ensinando, desestimuladas, pelas pessoas, da família, pelo pai, irmão, amigo, colegas de trabalho, que fazem o que, que tiram sarro, que tiram onda, e o que, que aquela pessoa, faz, ela acredita, ela acredita, mais no outro, porque o dia, em que ela conquista, alguma coisa, ela diz, eu não mereço isso, eu não acredito, que eu consegui, eu quero saber de você, o teu olhar agora, ele está onde? Ele está mais, nas dificuldades? Você, está colocando, lente de aumento, nas dificuldades? Ou, você, está focando, na tua superação, naquilo que você, é capaz de aprender? Muitas pessoas, são engolidas, pelas dificuldades, elas deixam, a dificuldade, tomar conta, elas não lutam, elas não fazem, nada por elas, ai, está difícil, vou desistir, aonde que uma pessoa, que desiste, diante da primeira dificuldade, vai chegar? Em lugar nenhum, ela realiza sonho, o de dirigir, não, e com certeza, outros sonhos, na vida, também não vai, conseguir realizar, porque ela vai, aprender, e isso é uma aprendizagem, negativa, mas é uma aprendizagem, ela vai aprender, que ela pode, desistir de outras coisas, e outros sonhos, também, e ela vai viver, desistindo, de tudo, da tudo aquilo, que faz sentido, para ela, ela vai desistir, de tudo aquilo, que não vem de mão beijada, e o que que vem de mão beijada, nessa vida, gente? Nada, o próprio ato, de estarmos vivos, a gente tem que se manter, vivo, lutar por nós, pela nossa vida, pelos nossos sonhos, pelas nossas coisas, não existe nada, vindo de mão beijada, eu não sei pedal, não sei volante, não tenho noção de espaço, mas eu só vou para o trânsito, se eu botar, alguma criatura, sentada aqui no banco, vai resolver? Não, ontem, uma pessoa disse assim, Márcia, eu reprovei, no exame do Detran, mas fiquei, muito para baixo, porque eu tomei chá, eu tomei remédio, eu me benzi, eu fiz a minha oração, eu pedi tanto a Deus, será que Deus está brabo comigo? Será que Deus não quer que eu realize meu sonho? Pessoal, parem de empurrar tudo para Deus, e assumam as próprias responsabilidades, Deus não tem nada a ver com isso, Deus está brabo comigo? Não, Deus não está brabo com você, Deus te capacita, Deus diz assim, orai e vigiai, não é, ele não diz só orai, fica lá de joelho em terra, orando o tempo inteiro, não, e também está na Bíblia, fé sem obras, é fé morta, não adianta você ter muita fé, em alguma coisa, e você não fazer a sua parte, e você não fazer a sua obra, e você não se mexer, é isso, é por aí também, Deus te capacita, sim, você tem que fazer a sua parte, pare de ficar esperando que coisas caiam do céu, porque não vai cair, vai cair sim, raio e cocô de passarinho, chuva também cai do céu, mas cabe a você, se abrigar, cabe a você, perceber e tomar cuidado, na sua vida também, então pare de culpar os outros, eu não consigo por causa desse, daquele, eu não consigo por causa, do meu pai, ou do meu irmão, ou da minha mãe, ou do meu amigo, que debocha de mim, que diz que eu não vou conseguir, mas a única pessoa, que pode te parar, é você, você pode te parar, nesse processo, por qual motivo, não sei, mas você tem uma escolha, eu vou parar, ou eu vou, passar por cima disso, parar de ficar, me lamentando, parar de ficar esperando, uma coisa que as pessoas, nunca vão me dar, ou essas pessoas, não vão me dar, por enquanto, apoio, acolhimento emocional, vou me mexer, vou me acolher, vou focar no meu sonho, vou mostrar para eles, que eles estão errados, e vou mostrar para mim, que eu sou muito capaz, de conseguir as coisas, e mostrar para eles, que eles estão errados, será uma consequência, de você acreditar em você, mas nem você, está acreditando em você, você se abandonou, como é que você quer, que o outro, acredite em você, se você não acredita, se você não se acolhe, se você não se reconhece capaz, se você não faz nada, por você, você acha que é obrigação, dos outros fazer, ai que lindo, tadinho, vou dar abracinho, beijo e vou acolher, vou te contar uma coisa, a vida, não é, esse continho de fadas não, como já dizia, rock, o lutador, o segredo da vida, está em você, tomar porrada, tomar pancada, cair de beiço no chão, mas está na capacidade, de você tomar pancada, porrada, e se levantar, e enfrentar a vida, e buscar, aquilo que você quer, e parar de achar, que outros, tenham a obrigação, de te dar as coisas de graça, fulano tem tanto dinheiro, porque ele não me ajuda, porque o dinheiro é dele, e ele faz o que ele quer, com o dinheiro dele, ah, mas ele podia me ajudar, por algum motivo, ganância, avareza, por alguma coisa, ruim no coração, dessa pessoa, ela não vai te dar dinheiro, e se você ficar, sentado, esperando, que alguém te dê dinheiro, você não vai ganhar dinheiro nenhum, você tem que fazer a sua parte, você tem que se erguer, e é assim na vida, você tem que conquistar, aquilo que você quer, para ser legítimo, para ser de verdade, com entrega, acreditando em você, ou você está sentadinho, lá esperando, ai, tenho tanto medo, de dirigir, e o que você está fazendo, tenho tanto medo, de ladeira, está buscando ajuda, para resolver teu problema, está treinando, a ajuda que você recebeu, ou está esperando, cair do céu, ai, tenho tanta dificuldade, de estacionar, mas você só está querendo, sair em linha reta, com seu carro, você não está querendo, treinar estacionamento, você não quer treinar, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, que está tudo de graça, aqui, para você, você não quer, muitos não querem, não, nem de graça, não quer, quanto custa o teu sonho, quanto custa, aquilo que vai mudar, a tua vida, quanto custa, aquilo, que vai mudar, a tua história, quanto custa, aquilo, que vai fazer você, ter autoestima positiva, quanto custa, aquilo, que vai te botar, para frente, quanto custa, aquilo que vai fazer, você se olhar, no espelho de você mesmo, e reconhecer, o quanto você é capaz, o quanto você é forte, o quanto, e quantas lutas, e batalhas, você já venceu, na sua vida, quanto custa, cinco reais, dez reais, teu sonho, custa isso, teu sonho, custa mil reais, quanto você, já gastou, com a tua desilusão, quanto que você, já perdeu, e já gastou, empacado, agora, com esse sentimento, ruim, que te aperta, o peito, que te faz, a garganta, ficar, com um nó, querendo chorar, agora, caindo na real, quanto você, já custou, quanto te custa, você, não poder pegar, teu carro, e dirigir, quanto te custa, você ficar, é, não aceitando, convites, de amigos, recusando, convite, de amigos, porque, eles te convidaram, para ir, numa festa, numa reunião, naquela festa, de pessoas, que se encontraram, depois de anos, festa do colégio, festa da faculdade, a turma da faculdade, que se encontra, rever, os teus melhores amigos, você não vai, porque você, não consegue dirigir, você não vai, porque o Uber, é muito caro, ou por qualquer outro motivo, ou por um motivo emocional, que faz você, nem olhar, para dentro, da tua carteira, mas o Uber, custa dez reais, mas eu estou com vergonha, de chegar lá, e dizer que ainda, estou com o mesmo medo, de dirigir, do tempo da faculdade, quanto custa, para você, olhar para o teu filho, especial, quanto custa, olhar para os seus pais, idosinhos, quanto custa, olhar para você, precisando dirigir, para se sentir, grande, e poder ajudar as pessoas, para se libertar, dessa dificuldade, quanto custa isso, quanto está custando, põe no papel, tem coisa que não tem preço, tem coisa, que você não consegue calcular, e aí, você tem, mini curso, gratuito, aqui no canal, você tem treino, que a autoescola, não ensina, você tem o passo a passo, você tem uma personal driver, você tem uma pessoa, que faz atendimento, por videochamada, e olha para você, se preocupa com você, que fica atento, em cada movimento, que o teu olho faz, em cada lágrima, que cai do seu rosto, em cada vinco, que tem na sua face, do sofrimento, que você carrega, também, por anos, por não saber dirigir, por ter dificuldade, para dirigir, você tem, um curso, passo a passo, você tem vídeos, você tem áudio, emocional, para te ajudar, na prova do Detran, você tem recursos, e um apoio, que muitas vezes, tua família não te dá, teu marido não te dá, tua mulher, teu irmão, teu pai, teu melhor amigo, não te dá, e você, não está conseguindo aproveitar, você não está conseguindo ver, você está, cego, dos seus olhos, emocionais, teus olhos, emocionais, tão cegos, tão turvos, os teus passos, emocionais, te fazem tropeçar, um no outro, você tropeça, nos seus passos, tortos, porque você não consegue, acreditar em você, porque você não se acha, capaz de realizar, teu sonho, porque você fica só, olhando para a dificuldade, botando lente de aumento, na dificuldade, e muitas pessoas, vão ficando, tão machucadas, com isso, tão machucadas, com isso, que elas, não conseguem ver, alguém, conseguir, realizar alguma coisa, você torce, para o outro, dar errado, algumas pessoas, são assim, e não é por maldade, é porque você não consegue, todo mundo consegue, menos eu, você não está acreditando em você, você fica se perguntando, mas eu sou uma mãe de sucesso, uma mulher de sucesso, no meu casamento, uma mulher de sucesso, na minha vida profissional, eu sou uma pessoa de sucesso, em tudo que eu faço, eu sou bem sucedida, no meu discurso, no meu trabalho, nas soluções, que eu arrumo na minha empresa, mas como é que dirigir, não me faz ter o mesmo sucesso, como é que dirigir, é uma pedra de tropeço, no meu caminho, como é que dirigir, é uma pedra, no meu sapato, porque, para dirigir, você só enxerga dificuldade, você só vê dificuldade, nas outras coisas, você vê a saída, para dirigir, você vê a dificuldade, porque você tem pressa, no teu trabalho, você planeja, para dirigir, você não planeja, no teu trabalho, você faz curso, para treinar, e fica bom, para dirigir, você não treina, você já quer habilidade, você já quer resolver tudo, você tem pressa, a tua pressa, está te matando, a tua pressa, está te atrasando, o teu perfeccionismo, está te botando na lona, e eu vou falar uma coisa, para vocês, muito comum, que tem acontecido, nos grupos de WhatsApp, para ajudar as pessoas, que eu já fiz, muitas vezes, nos grupos de WhatsApp, as pessoas, estão vibrando, umas com as outras, estão se acolhendo, umas às outras, estão se ajudando, umas às outras, e vem aquele, hoje eu consegui, hoje eu consegui, eu encontrei, o ponto da embreagem, gente, era fácil demais, olha quanto tempo, eu sofri com isso, quanta coisa eu perdi, e a pessoa chora, de emoção, porque ela sabe, o tanto, que ela sofreu, por causa daquilo, e ela descobriu, o quanto aquilo, é fácil de resolver, aí vem a outra, gente, eu fiz minha primeira baliza, eu não acredito, eu tirei foto, eu chorei, abracei quem estava comigo, eu comemorei, eu gritei, eu ri, minha primeira baliza, e as pessoas, vão externando, aquilo que elas conseguem, e nos grupos de WhatsApp, muitas vezes, pessoas saem do grupo, nossa, mas por que, será que ela saiu, a gente falou, alguma coisa de errado, era só coisa boa, a gente está ajudando, os outros, e quando você vai falar com a pessoa, Márcia, eu saí, porque eu não aguento ver as pessoas, consegui, e eu não, pessoas boas, pessoas que não tem inveja, pessoas que, não querem o mal dos outros, sim, não é inveja não, não é inveja não, é que as pessoas, ficam se comparando, elas se comparam, àquele, que treinou, mas ela não treinou, àquele que buscou força, para sair do buraco, mas ela não buscou, aquele que aceitou, a mão estendida, na sua direção, mas ela ainda não esticou, a sua mão, para aceitar ajuda, percebe, a diferença, o que você, está fazendo, por você, você está acreditando, em você, ou você é uma, daquelas pessoas, que quando consegue, alguma coisa, fica se borrando, de medo, ai, será que eu vou dar conta, você tem todos os atributos, a formação, tudo aquilo que precisa, para assumir aquele cargo, para chefiar aquela equipe, para trazer novidades, para modificar a realidade, para mostrar, um novo jeito, de liderar, um novo jeito, de conquistar, um novo jeito, de fazer as coisas, um novo jeito, que envolve as pessoas, como um time, mas você não acredita, em você, você não acredita, em você, como é que você, você não consegue, se enxergar, sendo um líder, sendo alguém, que vai, ajudar as pessoas, a evoluírem, a prosperarem, você não se enxerga, dessa maneira, porque aquele, que tem medo, de dirigir, e se enxerga, dessa maneira, que eu estou falando, que acredita nele, que é capaz, que supera, é aquele, que daqui a pouco, está fazendo um canal, do youtube, aqui, talvez até melhor, do que o meu, com o tempo, vai se tornar, melhor do que o meu, e é isso, que todo professor, quer, para dizer, gente, olha, eu recebi ajuda, quando eu precisava, e agora, eu estou aqui, eu conquistei, eu estou trazendo ajuda, para vocês, a ajuda, que eu precisava, eu encontrei de graça, e eu estou trazendo aqui, quantos superaram, o medo de dirigir, são motoristas de uber, motorista de táxi, motorista particular, quantos estão, aproveitando, com as suas famílias, enchendo, rede social, de foto, de uma alegria, maravilhosa, que elas vivem, todo dia, porque superaram, e mesmo que não ponha foto, na rede social, o que elas sentem, por terem acreditado, nelas mesmas, se você, não consegue se enxergar, um novo homem, uma nova mulher, se você, não consegue, olhar para você, acreditar, nas capacidades, que você tem, a tua conta, com o medo de dirigir, vai continuar sendo, cada vez mais alta, você vai continuar, acumulando prejuízo, desde o dia, em que entrou, naquela autoescola, para se matricular, para tirar essa carteira, desde aquele monte, de aula, que você pagou, desde aquele monte, de aula, para habilitado, que você pagou, e não deu nada, porque, contar a voltinha em volante, e pegar a pessoa, com medo de dirigir, enfiar num carro, de comando duplo, no primeiro dia, e soltar na cidade, não ajuda ninguém, a superar medo, muitas vezes, você tem, o lugar, a hora, os recursos, as ferramentas, que você precisa, mas você não vai para frente, porque você não acredita em você, você prefere acreditar, no vizinho, que não gosta de ti, que diz que você vai ser um bosta, que nunca vai dirigir, você quer acreditar nele, mas em você, não acredita não, muitas vezes, tem aquele, aquele parente bebão, aquele que só incomoda, aquele que só leva dor, e sofrimento, para todo mundo, que enche, o fiofó da cachaça, e vem dizer para você, que você não vai conseguir, que você não é bom, e você vai acreditar nele, nessa pessoa, que não acredita nela, que não gosta dela, que não quer ajuda, também, você vai acreditar, nas bobagens, que uma pessoa embriagada fala, e na capacidade, de ser duro, e tóxico, que toda pessoa, que é doente da cachaça, é capaz, mas você quer acreditar, naquela pessoa, em você, você não quer não, é, não quer não, por que que você não quer, se reconhecer capaz, de conquistar as coisas, de fazer as coisas, por que você não quer, vai para frente do espelho agora, lá, você vai encontrar, a pessoa mais capaz, que você já encontrou, lá, você vai ver, a pessoa mais guerreira, a pessoa, mais cheia de capacidade, que você já viu, pergunta para ela, na frente do espelho, ela vai te dizer, conversa com você mesmo, te redescobre, na tua capacidade infinita, de aprender, de ter sabedoria, de transformar a sua vida, das pessoas que você ama, para melhor, transformar a vida, inclusive, de pessoas, que você nem conhece, para melhor, como eu estou tentando aqui, todos os dias, transformar, a vida de você, que está aí do outro lado, que muitas vezes, já assistiu o vídeo meu, não curtiu, parou pela metade, riu de alguma coisa, que eu falei aqui, ficou preocupado, em analisar, o que eu falava no vídeo, para ver se eu, comia um S, ou uma palavrinha, ou se eu falava uma gíria, você disse isso, nesse minuto do vídeo, naquele minuto do vídeo, não sei o que, para de perder teu tempo, para ver se eu como S, nas palavras ou não, vai se preocupar com você, vai olhar para você, ouve, abre teus ouvidos, tua mente, para o teu coração, e o teu coração, para o que eu estou te falando, porque a minha missão aqui, é te ajudar, não é ficar apontando, os erros não, eu não estou aqui, para apontar erro, como a própria Letícia, falou, ela tinha medo, e, ela falou, caramba, eu acho que eu vou, nesse canal da Márcia, e vou perguntar para ela, mas eu estou com vergonha, de perguntar, ela vai me dizer, alguma coisa, pensou, que eu ia responder, igual aqueles outros, que só botam para baixo, e a Laís, filha dela, de 12 anos, mãe, olha os vídeos da Márcia, a Márcia não é assim, mãe, ela vai te ajudar, ela vai ajudar você, e hoje, graças a Deus, a Letícia está treinando, e vocês estão vendo, os vídeos que ela manda aqui, porque ela acreditou nela, parem, parem, de querer muletinha psicológica, para tudo, o primeiro passo, é você que tem que dar, você pode ter todos os recursos do mundo, e quando as pessoas passam a entender isso, aquelas mesmas pessoas, que vinham no meu canal, que não gostavam, que não deixavam like, muitas vezes deixavam dislike, aquela pessoa voltou de uma maneira diferente, não, agora eu estou pronta, estou pronto, para aceitar a ajuda, da que a Márcia está me dando, porque eu tenho que dar o primeiro passo, não adianta você ter todos os recursos do mundo, acredita em você, você é capaz, sabe aquela música do Raul, que você é capaz de sacudir o mundo, que você é capaz de tudo, que se você tentar outra vez, ouve essa música da próxima vez, com muito mais foco, com muito mais inspiração, muito mais aberto, para as coisas, positivas, que vem para você, e para as pessoas, que querem te ajudar, muitos de vocês, que estão aí do outro lado, me acompanham há anos, e não saíram do lugar, porque não deram o primeiro passo, e o primeiro passo, é acreditar em você, não acreditar, não é acreditar, naquele que não gosta de você, naquele que te fala bobagem, naquele que te fala, coisas duras, para te machucar, não, não é nessas pessoas, que você tem que acreditar, em você, que você tem que acreditar, você que está aí do outro lado, muitas vezes, você assim como eu, sobreviveu, teve uma nova chance, Deus te deu uma segunda vida, tem uma nova, uma segunda data de aniversário, eu, nasci de novo, aos seis meses de idade, de uma desidratação, que estava matando todas as crianças, num lugar pobre, e humilde, e de zona rural, de onde morava meu avô, e onde morava minha família, mas a fé da minha mãe, me salvou, a fé da minha família, e o esforço, do meu avô, que naquela época, não tinha carro não gente, era carroça, e o meu avô, pediu, para o vizinho, poder me levar, numa carroça, junto com ele e minha mãe, até uma praia, onde o médico, o único médico da cidade, estava saindo, para ficar 15 dias, pescando no mar, ele já estava entrando no barco, eu ia morrer, aquele médico me salvou, e eu sou eternamente grata, a essa pessoa, que nem mais aqui na terra, não está, sou eternamente grata, agradecida, a muitas pessoas, porque nós temos que ser gratos, a quem nos ajuda, como é que eu não vou ser grata, a quem salvou minha vida, ao meu avô, que não está mais entre nós, a minha mãe, que não está mais entre nós, a esse médico que me salvou, que não está mais entre nós, e a todas as outras pessoas, que indiretamente, que a gente nem conhece, chegam na nossa vida, ah, está ali, é uma pessoa boa, não, são anjos, vocês ficam procurando anjinho de asa, não tem não, aqui não, os anjos, aqui, são aqueles, cujo pensamento, Deus orienta, Deus orienta o pensamento, daquela pessoa, que você nunca viu, para ela poder te ajudar, numa situação, que você nunca, me imaginou, que pudesse acontecer, mas os anjos existem, vocês, talvez sejam, esses anjos, que eu estou falando, e não conseguem ajudar, a si próprios, esse peso no ombro, são tuas asas, te pedindo para voar, você pode ajudar, muita gente, dirigindo, as pessoas que você ama, ajudar você mesmo, mas você tem que acreditar em você, você que está aí do outro lado, de repente, sobreviveu a um câncer, de repente, câncer de mama, tirou uma mama, ou tirou as duas, passou por um procedimento, perdeu a força no braço, mas está dirigindo um carro automático, ou mesmo até um carro duro, de direção manual, mas está dirigindo, você sobreviveu, sobreviveu a acidente, você sobreviveu, a um atropelamento, você sobreviveu, a uma doença grave, você sobreviveu, ao abandono, a fome, ao frio, as poucas condições, que a vida te deu, quando você nasceu, mas você está aí, agradecendo hoje, por uma cama quente, por um prato de comida, por uma água limpa, eu quando era criança, morei num lugar, tão simples, que um dia, eu lembro que eu vim chorando, para casa, porque eu escorreguei, e caí na lama, e eu não podia ir para a escola, que era o que eu mais queria, adorava ir para a escola, e eu voltei chorando, eu tinha naquela época, seis, sete anos, e eu falei para mim mesma, um dia, um dia, eu vou morar num lugar, onde tem asfalto, e eu não vou, cair aqui, e me machucar de novo, e cair nessa lama, levar roupa suja, para minha mãe, que nem água, em canada não tinha, e nem sabão em pó, não tinha para comprar, as minhas dificuldades, me fizeram mais fortes, na vida, se hoje eu sou uma pessoa, se hoje eu sou uma pessoa, que superou meu medo, de dirigir, e ajudo outras pessoas, a superar o medo, é porque eu aprendi, com as minhas dificuldades, eu não dobro, o meu joelho para elas, muitas vezes, não dobramos, os joelhos, ao Deus que nos criou, mas a gente dobra o joelho, para uma porcaria, de uma dificuldade, ou para uma pessoa arrogante, que se acha mais do que você, você não acredita em você, é por isso que você está aí, chorando, de joelho no chão, para dificuldade, e não para o Deus que te criou, acorda, levanta, enxuga o suor da testa, arregaça as mangas, põe a mão na massa, e luta por você, caramba, luta por você, porque você merece, você merece sim, que você lute por você, e conquiste, tudo de bom, que nessa vida, existe para você, você pode viver, o teu sonho, eu quero saber, se você quer viver, o teu sonho, ou se quer, viver de joelho, para as dificuldades, acorda para a vida, pensa que para mim, foi mole, pensa, não foi mole não, mais da metade da minha vida, fugindo do medo de dirigir, depois não tinha dinheiro para comprar carro, tive que ralar muito, muito, com trabalho honesto, que me pagava pouco, para juntar dinheiro, para poder comprar meu carro, para poder comprar minha casa primeiro, para poder ter um teto, isso, que tem muitas outras coisas na minha vida, talvez um dia eu conte para vocês, para você poder olhar e dizer, caramba, a minha dor é menor, vou botar no bolso, e vou me socorrer, porque me socorrendo, eu socorro outras pessoas, vou voltar a pergunta inicial do vídeo, você é daquelas pessoas, que não acredita em você, que não acredita que você possa conquistar, você é daquelas pessoas, que não acredita que você possa realizar os seus sonhos, então se você ficar aí sentadinho, curtindo a tua dor, a tua dor muitas vezes de estimação, ah, mas é uma dor tão forte, faz alguma coisa para reagir, senão ela vai se fortalecer mais ainda e te engolir, não fica respeitando a tua dor, desse modo de respeitar, não fica fazendo referência, reverência, para a tua dor, não fica dobrando o joelho para a dificuldade, você se torna um escravo da tua dificuldade, e uma pessoa triste, que caminha de cabeça baixa pela vida, passando para os outros, um atestado de uma pessoa que você não é, porque você é capaz de acreditar em você mesmo, é guerreiro, é guerreira, você chega longe, e é isso que eu quero com esse vídeo, acordar você para a vida, acordar, nunca diga pior do que está, não fica, sempre fica pior, e você não vai querer descobrir isso, nunca diga pior do que está, não fica, nunca diga eu não vou conseguir, porque aquela pessoa que está em uma prova do Detran, e olha para um carro de autoescola, e diz eu não vou conseguir, ela está certa, está, claro que está, ela está dizendo para ela que não vai conseguir, ela está dizendo para ela que ela não vai nem tentar, ela está dizendo para ela que ela não acredita nela mesma, ela está dizendo para ela que não vai se esforçar, então, já se enterrou, fez a sua escolha, e cumpriu a risca, aquilo que ela queria fazer, eu não vou conseguir, se você disser isso para você, você vai acreditar, e todas as suas ações e pensamentos e emoções serão nesse sentido, olha para você, se você já conquistou tantas outras coisas na sua vida, vai ser o ato de dirigir que você não vai conquistar, ou vai ser aquilo que você vai determinar que você não quer conquistar, abre o olho que ainda dá tempo, acorda para a vida que ainda dá tempo, tira essa venda imaginária, emocional, dos seus olhos, dos seus ouvidos, e de todos os seus sentidos emocionais, se eu conseguir, eu não sou melhor do que ninguém, você vai conseguir muito mais do que eu ainda, eu tenho certeza, o que eu quero saber, é se você vai acordar a tempo, o que eu quero saber, é se você vai começar a acreditar em você, o que eu quero saber, é se você quer realizar o teu sonho, porque aí meu chapa, se você quiser realizar o teu sonho, nada vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, você vai se fortalecer com todas as dificuldades que você tem, elas serão o teu combustível, dificuldades forjam o nosso aço, precisamos de desafios na vida, e não de que as coisas caiam do céu, cuidado, pode cair cocô de passarinho, pode cair um raio na sua cabeça, pode cair chuva, chuva refresca, chuva seródia, chuva de Deus, chuva de bênçãos, mas isso só vem se você treinar, se você fizer por você, se você acreditar em você, e não quero ser só eu, Márcia Pontes, do canal Superação do Medo de Dirigir, que tem Superação do Medo de Dirigir no sobrenome, porque conquistou isso, treinando, e lutando contra as dificuldades, não quero ser só eu, de longe aqui, a única pessoa a acreditar em você, seja o primeiro, o primeiro a acreditar no teu sonho, a correr atrás do teu sonho, a realizar o teu sonho, e conta sempre comigo, que eu vou estar sempre aqui para te ajudar, deixa o like, curte, compartilha, assiste esse vídeo mais vezes, reflete, para para pensar, chora bastante, tira, choro é mágoa, tira essa mágoa, mágoa é má água, é água parada, água de poça, chora, fica leve, se alivia, joga fora teus, teus pesos emocionais, tuas âncoras emocionais, que só, estão fazendo peso morto no teu pescoço, te jogando para baixo, joga tudo isso fora, acorda para a vida, você é capaz sim, não deixa, nunca, ninguém dizer que você não é capaz de conquistar alguma coisa, porque você é incrivelmente capaz, e você é incrivelmente capaz, de construir, e de viver o teu sonho, você é uma pessoa simples, com sonhos extraordinários, até o próximo vídeo pessoal, fé, força, e foco, você consegue, eu sei que você consegue, e você, sabe que você consegue? Te vejo na próxima, tchau, tchau, e aí Legenda Adriana Zanotto